Marcelo Prauschner, bem-vindo ao Mesos TI, estrategista da área de TI, de marketing, economia colaborativa, colaboração humana, vindo aí de mais de 35 anos de carreira em cargos executivos de grandes empresas, grandes bancos, né? Banco CSF, Bozão Simonsen, Santander. Me fala um pouco o que que te levou a fazer essa transição dos cargos executivos de uma carreira consolidada, né? Daquela chamada carreira sólida, né? Das garantias que se fala, para ir para uma carreira em voo solo aí como estrategista. Bom, essa é uma longa história, né? Quer dizer, ela não começa aqui numa decisão impulsiva e certamente foi um planejamento que aconteceu há mais de 10 anos atrás, né? Onde eu comecei a entender o seguinte, se a gente quer fazer a diferença, de fato, com o uso da tecnologia, o fundamental é entender de pessoas. E aí eu fui estudar um pouquinho de pessoas, né? Por fazer fora a minha formação toda na área técnica. Um pouquinho não, né? A senhora estudou um montão pelo seu currículo. Pouco. Nos últimos 10 anos, uma imersão bastante profunda, né? E fui fazer aí um entendimento de como funciona essa parte de gestão de pessoas e aí, apaixonado por isso, eu fui estudar a neurociência, né? A neurociência aplicada aos negócios, aplicada ao marketing, aplicada ao business, aplicada à transformação. E nesse contexto, eu me apaixonei. E aí eu digo o seguinte, eu acho que é o momento de você pegar esse conhecimento da tecnologia, esse conhecimento da neurociência aplicada, empacotar isso e entender como as pessoas funcionam. E como você pode usar a tecnologia muito mais como uma alavanca para a geração de resultados do que a tecnologia por si só. Tecnologia como um meio, não como um fim. Fundamentalmente como um meio, né? Isso entra muito agora dentro das estratégias de transformação digital. E se fala da digitalização das empresas, né? Da adoção maior e maior e maior do digital, mas sempre em contato com o pessoal e movido pelo pessoal, né? A sua palestra hoje no Mesa State também traz muito isso, né? Do conceito emocional para dentro da transformação digital. No que que isso impacta? Como é que essas duas coisas conversam? Pois é, interessante essa pergunta, porque assim, a transformação digital, quando a gente pensa só na tecnologia, nós estamos com as tecnologias todas à nossa disposição, né? Hoje existe alguns pilares muito fortes, como impressão 3D, a robotização, a inteligência artificial, o trabalho de conexão, de colaboração. Isso tudo já faz parte da nossa vida. A gente percebe que o processo da transformação digital ainda é um processo muito complexo nas empresas. Muitas empresas estão tentando, mas efetivamente poucas estão conseguindo êxito nesse processo. E aí a gente entra com uma questão emocional. Por que será essa dificuldade? Por que será que está tendo tanta complexidade no processo da transformação digital se a gente tem as tecnologias disponíveis? E aí é onde a gente vai provocar hoje na nossa palestra, falando das emoções. Como você entende um pouco do cérebro humano, como você entende um pouco da genética, da memética, e como isso contribui para o engajamento das pessoas numa causa, num propósito, mas que traga conexão com as suas verdadeiras emoções. Até porque é um ponto importante, nós todos mentimos o tempo todo. É uma questão de sobrevivência, né? Então, como é que você consegue entender a emoção real de uma pessoa e usar essa transformação real de uma pessoa com o foco de transformar isso numa vantagem competitiva dentro e fora da sua empresa? É isso que a gente pretende conversar. Então, se passa por uma cultura de transformação digital alinhada ao penso, às emoções, aos sentimentos dos colaboradores, dos gestores envolvidos, muito mais do que pela tecnologia adotada. Totalmente. A sua colocação está perfeita, até porque, assim, você tem que ter congruência, né? Você quer ver um antagonismo. Muitas vezes a gente fala, para você ter transformação digital, você precisa inovar. E para inovar, você precisa ter liberdade. Como é que você consegue inovar e ter liberdade quando, muitas vezes, você ainda passa por um princípio de empresas onde você tem um conselho, uma administração, ou mesmo dirigentes, que ainda diz o seguinte, você pode inovar à vontade, desde que eu valide previamente. Então, assim, não tem uma congruência nisso. Então, as pessoas ficam confusas. O cérebro não entende essas incongruências. Então, como é que eu posso inovar? Eu posso ter liberdade, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que perguntar para você se eu posso fazer ou se eu não posso fazer. Se aquilo está dentro do meu âmbito de atuação ou não está dentro do meu âmbito de atuação. Então, a gente precisa conectar essa congruência com as emoções das pessoas. Se as pessoas estiverem engajadas nisso, elas vão aderir. E nessa adesão é onde você vê as grandes inovações. Porque eu te desafio a pensar o seguinte, todos os processos inovadores que a gente está vivendo hoje e que todo mundo usa em exemplos, em todas as palestras, eles são, de fato, inovações ou eles são modelos de negócios usando a tecnologia repensada, né? E no momento que você tem a tecnologia, você tem uma concepção de valor e você conecta num estágio emocional mais aderente às pessoas, será que elas não se engajam melhor e o seu negócio tem mais sucesso? O que é o Uber? O que é o Airbnb? O que é o Netflix? Você continua usando transporte, você continua usando hospedagem, você continua assistindo filme, só que você começou a ser protagonista daquilo que você quer. Você tem opinião, você avalia, você é avaliado, você escolhe, você faz aquilo que você quer, no momento que você quer, sem ninguém te impor. Será que isso não tem a ver com emoção? Será que isso não tem a ver com respeito ao limite do outro? Quantas vezes a gente está fazendo isso com os nossos produtos, com os nossos serviços, dentro das empresas que a gente atua? Perfeitas colocações. Bom, vamos aguardar pelo restante da abordagem aí na sua palestra. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua entrevista. Uma ótima palestra, um ótimo evento para o senhor. Ok, muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje, ok?